Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Fofoca de amor não dói, fofoca de quem quer bem Se for pra fazer fofoca, faço fofoca também Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Tempo de fazer fofoca já passou há muitos anos Menina, fique sabendo que eu ainda te amo Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Sou garoto com princípio Pras meninas que eu adoro Mas se eu deixar de você Tem certeza que eu choro Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Foi, 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 foi ela sim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Foi, foi, foi ela que fez fofoca de mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto